Jumento! Tá que pariu, doido! Nós vamos é de jumento, doido! Porque nós somos As Pachas! Mandei o dono da mula, gritando Pobre volta tudo olhando E ninguém tá me socorrer Fugiu a canha, multidão Se amontoando, encobre todo Gritando, banhando o seu bando Nós estamos é rico, rei bom! Tô aí, tamo rico, tô aí! Eu fui pobre! Eu me lembro! Ai, papai, existe vida mais barata Mas não presta, não! Tem que caminhar, tem que caminhar Eu quero é lagostia! Depois desse sofrimento, a maior desilusão Comentaram meu lamento, esse bar é meu jumento Me deixou com a prestação E hoje tô arrependido de ter feito imigração Volto pra cá, só fingindo com um monte de apelido O mais bonito é Cabeção A beira de caixa d'água Moleco de Olinda Vai, cabeça de nós todos Eu tô aqui Tchigão!